Meus amores, hoje eu vou ensinar pra você um vídeo rápido, ensinar pra você como fazer um melado de babosa, tá? Pra tortado, você que tem uns fios quebradinhos, caqueda, quebra, né? Vou ensinar pra vocês, vocês vão estar utilizando assim, uma tábua, uma folha de babosa, casca de banana, você vai estar utilizando o gengibre em pó, se você não tiver em pó, pode colocar o gengibre aí, é a raiz, né? Vamos estar utilizando o mel, açúcar e um potinho desse aqui. Gente, é sério, seu cabelo vai ficar forte e além de tudo, gente, é ótimo pra quem tem casca. Eu mesmo tinha muitas cascas, gente, vou ser sincero pra vocês. Eu, por causa da selagem, vai dar um selagem, aí cria, por causa do produto, não sei, cria uma casca muito... Quem usa selagem sabe, como é que eu tô falando. Aí cria uma casca. Gente, nunca mais dei casca, por conta do melado da babosa. Além de tudo, tem o gengibre, né, também. A babosa, eles vão, acabam com as bactérias, né? As fúndicas do couro cabeludo, então dá aquela limpeza, mata, matando todas essas bactérias aí do couro cabeludo, né? Deixa eu te falar pra vocês, esses fungos aí que nos atormentam. Você está vendo aí, né, gente? Ó, tem uma mocinha minha ali, estou fazendo esse vídeo na cozinha. Tem uma mocinha minha ali, ó, que dá pra ver pelo forno. Não repara nada, não, deixa ela lá. Tá um barulhozinho aí, de vez em quando, parece um barulho, põe ela no fogo, já viu, né? O negócio comigo é assim, ó, é desse jeito aqui, né? Vou ensinar pra vocês, vocês vão estar cortando a babosa. Vão estar cortando em pedacinhos, em pedaços assim, ó. É porque a câmera, gente, tem que descer mais aqui, mas tá aí no tripé, não tem que uma molha aí, ó. Tá daí, cortando assim. Todas, você vai estar cortando. Eu vou mostrar pra vocês se tá ficando. Eu vou falar pra vocês, eu tinha muita caspa, meu cabelo tava caindo demais, 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 caindo. Não tem mais queda, sabe, cabelo? Mas, já tem umas três vezes que eu faço esse melado. Acabou, eu tô precisando de novo, porque, né, a gente tá assim, tá usando, por ser natural e tal. Meu cabelo cresceu muito rápido. Você vai ficar com o cabelo hidratado. Gente, cabelo hidratado, cabelo forte. E é natural, né? Vocês... Olha aí, gente, como é que você fica. Ó, todo cortadinho aí, ó. Vou colocar o cabelo hidratado, vocês vão... Olha aí, ó. Aí vocês vão tá pegando, colocando ele no vidro. Pode colocar no vidro aqui, ó. Tá um barulho ali, mas... Gente, é a casca da banana. Essa banana tá feinha, assim, tá? Mas é a das bananas que eu fiz. Mas tem umas bananas bonitas e grandonas pra cortar. Gente, as cascas da banana, você não tem noção pra o cabelo. Além de regenerar os fios, fortalece. O cabelo fica brilhoso, tá? E também combate a casca, viu, gente? Aqui são três cascas. Ó, são três cascas de banana. Três cascas, tá? Eu vou colocar mais uma, por quê? Porque essa banana aqui é muito pequena. E é maravilhoso demais vocês cascar aqui a banana. Bananinha tá comendo. Mas não vai deixar de sair os nutrientes, né, gente? É verdade. Eu vou falar pra vocês. Essa casca da banana, eu fiquei surpreendida, assim, quando eu tava falando, eu fui pesquisar, que eu fui ver que é muito bom. Porque a gente já usa a banana, né, gente? Pra pele. Que é outro pra pele, né, banana? Então... Pra pele, então, seca bem pra cabelo. Olha, vai assim, uma, uma, ó. E um do outro. Agora você vai colocar o gengibre. Eu vou colocar o gengibre em pó. Gente, pode ter certeza. Até piolho, tá? Até quem tiver piolho aí. Mata. Acaba com os piolhos, viu, gente? Pode fazer os seus criançados aí. Vou colocar isso, tá, ó. Poderia colocar uma colher cheia. Mas como o meu tá pouquinho, eu uso todo dia no meu shot, né? Vocês que me acompanham aí. Então eu não vou tá colocando ela cheia. Tô colocando assim, ó. Pra poder ficar, pegar tudo direitinho. Ó. Não vou mexer, vou deixar assim. A babosa, casca da banana, gengibre. Vou colocar apenas duas colheres de mel. Gente, a colher de mel. Olha o pano de mel. Natural, 100%. Vou colocar aqui. Delícia. Vou colocar mais de uma, né? Deixa eu derramar aqui pra cima. Olha aí, vou colocar. E vou agora cobrir com açúcar. Gente, faça desse jeito aqui. Vocês vão ver, tá? Só a babosa já é muito bom, né? Vocês sabem que a babosa é ótima pro cabelo. Fortalecer, enfim. Vale a propriedade. E o mel também é ótimo pro cabelo, né? Pode deixar o cabelo encorpado. O cabelo fica todo encorpado. E é hidratante, né? O cabelo. O mel. Vem o gengibre, que vai estimular o crescimento do cabelo. Vocês sabem disso. Vem a casca da banana. A casca da banana, que é ótima pra fortalecer os fios. E o açúcar, ele é hidratante também. Eu vou colocar duas colheres cheias de açúcar. Ó. Não é nem duas colheres. Vou cobrir. Vou cobrir tudo aqui com açúcar, viu? Deixa eu pegar um pouquinho. Cobrir. É um colher maior, né? Mas é. Gente, pra quem ainda não me segue, me segue aí, tá? Me segue, curte, comenta, compartilha. São dicas, são receitinhas natural. Fácil de encontrar. A babosa tem tudo quanto é lugar. Se você não tiver aí, pode pedir seu vizinho. Eu tenho certeza que tem algum vizinho aí que tem. Olha aí, gente, ó. Olha aí, gente, ó. Tá coberto, viu, gente? Coberto de açúcar. Eu vou deixar isso aqui um dia, né? Como agora que eu tô fazendo, tá pela manhã. Eu vou só amanhã, de manhã, ou amanhã, assim, meio-dia, que eu vou tá coando. Aí eu vou mostrar pra vocês como fica. E eu vou mostrar pra vocês o processo de coar. Olha, gente, você vai deixar de um dia pra outro. Por quê? Pra decompor, né? Pra as cascas e a babosa, ela vai ficar, né? Vai soltar todas as suas nutrientes, aquela água, né? Porque aqui a babosa, você vê que aquela gelatina dela, né? Fica toda assim com a água. E depois vem a babosa. O gengibre já tá em pó. Tá bem mais fácil de ser misturado aí, né? Com todos os benefícios. E o mel também, que é lindo, né? Então, vai e a açúcar vai também derretendo aí, juntando tudo aí. Vai ficar potentíssimo aí esse melado, tá? Vai ficar maravilhoso. Aí eu depois vou mostrar pra vocês como ficou. E também como usar no cabelo que eu vou tá passando. Gente, pode usar também, não é nem só na raiz. Pode usar do meio pras pontas, porque ele vai hidratar todo o seu cabelo, tá? Vai fortalecer e encopar, tá? Que os cabelos fininhos, fragilizados, com quebra, vai encopar. Ficar aqueles fios mais grossos, mais fortes, tá? Curte esse vídeo, curte, comento e compartilha. Eu esqueci de falar pra vocês. Olha aqui, gente. Eu vou colocar, ó, vou colocar esses três galhinhos. Olha, gente, três galhinhos de Vicky, tá? Esse Vicky é maravilhoso. Ele vai dar aquele frescor no couro cabeludo, tá? Aquele frescor, aquela sensação de cabelo limpo, tá? Aquele frescor e vai dar um cheirinho também, tá? Eu vou colocar ele, como eu já coloquei o açúcar, né, gente? Eu esqueci dele, que ele tava mais afastado. Eu vou tirar folha por folha. Se você não encontrar, gente, se você não tiver o Vicky, não tem problema, tá? Você pode colocar também o manjericão. O manjericão é muito bom. Ou então, se você não tiver nada disso, você pode colocar as gotinhas. Em qualquer hora, esse céu que você tiver. Esse aqui é bom. Eu vou colocar esse aqui, porque ele dá aquele frescor e eu fico em casa, né? Então, agora, gente, como ele ficou por cima, ele tem que ficar por baixo, né? Eu vou dar uma mexidinha aqui. Vou, ó, apertar assim, ó, colocar ele mais embaixo. Ó. Aqui a panela tá com barulho ali, tá minha menina ali, também não tem problema não, né, gente? É o dia a dia aí da dona de casa, né? Olha aí, gente, ó. Ficou todo bonitinho. Quando for mais tarde, eu vou dar uma mistura, misturar tudo, tá? Daqui mais tarde um pouco. Olha como é que tá, já tá derretendo tudinho embaixo aí, ó. Eu vou, mais tarde, eu vou dar uma mexida, mexida e tampar. Gente, não conta se você dá tampa, tá? Que a tampa tá afastada ali. Eu vou tampar e deixar. Não é na geladeira, não. Eu vou deixar fora da geladeira. Depois que eu coato direitinho, que eu vou deixar na geladeira, viu? Antes disso, fica fora da geladeira, tá ok? Olha aí, gente. Vai ter um potente aí melado e de babosa, tá?